Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre prevenção combinada e o que você, profissional de saúde, precisa saber sobre essa maravilhosa ferramenta de prevenção. Olá, prazer! O meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira, sou professora universitária e esse aqui é um canal pra você que busca se tornar referência na enfermagem. Muita coisa mudou desde que lá na década de 80 a gente começou a diagnosticar os primeiros casos de HIV. De lá pra cá, os avanços eles se deram tanto na questão diagnóstica, na questão de tratamento principalmente, mas também nas ferramentas de prevenção. E aí entra o que a gente chama de prevenção combinada, esse conjunto de ferramentas estratégicas que buscam fazer o quê? Reduzir a ocorrência de novos casos de HIV. Quando a gente pensa em prevenção combinada, a gente pensa num conjunto de estratégias de prevenção. Elas a gente consegue dividir em estratégias que são comportamentais, estratégias que são estruturais, estratégias que são biomédicas. E pra você entender muito bem, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Mas antes eu quero que você olhe essa figura aqui que eu vou colocar aqui na tela. Isso aqui é o que nós chamamos de mandala de prevenção. Então é possível que você já tenha visto em vários serviços de saúde essa imagem, que você já tenha recebido de repente em materiais de prevenção do HIV, essa imagem, porque é o que nós chamamos de resumo das medidas de prevenção combinada ou mandala de prevenção. Aqui estão contidas todas essas medidas já validadas pela ciência, com evidência científica, que principalmente quando implementadas de forma conjunta, de forma combinada, tem um efeito muito superior de prevenção. A gente fala em combinada porque a gente pensa tanto em combinar essas estratégias de acordo com o perfil do paciente, mas também de combinar com o próprio paciente aquilo que é mais interessante pra ele adotar. Então algumas coisas, elas são importantes pra um determinado nicho, pra um determinado grupo de pessoas. Outras, elas são mais importantes ou igualmente importantes, mas talvez mais necessárias pra outro nicho. E é por isso que a gente precisa entender muito bem a respeito de cada uma delas e quando a gente estiver diante do nosso paciente, a gente poder indicar e sugerir, na verdade, a gente poder discutir com ele aquilo que melhor se enquadra a situação dele. Uma coisa importante aqui da prevenção combinada é que ela atinge dois grupos de pessoas. Ela atinge o que a gente chama de prevenção primária, que é quando a gente está focando em atuar naquela população que é HIV negativa, então você está fazendo a prevenção da aquisição do vírus, da transmissão do vírus pra aquele indivíduo. E ela também atua naquele indivíduo que já é HIV positivo, quando, por exemplo, a gente indica que o indivíduo faça terapia antirretroviral e atinge a carga viral indetectável e com isso pare de transmitir a doença. Então ela é bastante completa, porque além dela conseguir individualizar um pouco ali as populações-chave, o público-alvo de cada medida de prevenção, ela também atinge tanto a prevenção primária quanto ela tem ferramentas de prevenção que envolvem o paciente que já é diagnosticado com HIV. Lembra que eu falei que a gente tem estratégias que são comportamentais, estruturais e biomédicas? A gente vai falar de cada uma delas, mas antes, se você chegou até aqui, Se você tem bastante interesse em discutir temas que são relacionados à enfermagem, à enfermagem e infectologia, em especial ao HIV, eu te peço pra que você curta esse canal, pra que você já compartilha esse vídeo com seus colegas, pra que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo personalizado pra você. Vamos começar então com uma estratégia que talvez tenha até caído no esquecimento por alguns, mas que é extremamente importante, que é uma ferramenta comportamental, que é a educação em saúde. Então é importante a gente conversar com as novas gerações, talvez com aquelas pessoas que nasceram já com o HIV sob controle, que portanto não viram aquilo que pessoas, por exemplo, da minha idade, que nasceram na minha época, que viram a epidemia iniciar e viram as primeiras mortes, essas pessoas muitas vezes não têm a lembrança do que o HIV era capaz de fazer e por isso se sentem um pouco distantes dessa realidade, sendo que o HIV infelizmente ainda não está distante das nossas vidas. Mais uma vez a gente tem como dado que a população jovem, em especial a população que vai na faixa etária até 24 anos, é a população que tem tido o maior número de infecções em muitas regiões, não só do Brasil, mas como do mundo também. Então é importante que a gente converse com essas novas gerações e que existam programas de educação e saúde que visem conscientizar, não só em relação à transmissão do HIV, mas também de outras ISTs. Isso é uma medida fundamental. Uma outra estratégia comportamental é realizar as testagens de HIV. Então a gente tem uma meta, quando a gente pensa em HIV, que é testar, diagnosticar e tratar. Então tudo começa por você descobrir o status sorológico do indivíduo. Então é necessário que o indivíduo tenha por natural, se ele é sexualmente ativo e se eventualmente ele se expõe ao risco de contrair HIV. E aqui eu vou abrir um parênteses, eu já falei isso em vídeos anteriores, mas a gente precisa ter em mente que qualquer indivíduo que tenha tido uma relação sexual sem preservativo em algum momento da vida, naquele momento teve risco de contrair o HIV. Então a gente precisa pensar que a suscetibilidade pode ser não tão óbvia pra você. Então a gente precisa discutir se é sexualmente ativo e já teve relação sexual sem preservativo com alguém com o qual você não tinha noção do status sorológico, é necessário que você também faça um teste de HIV. Então testar é uma medida que é extremamente importante e a gente considera também uma medida comportamental, você assumir que é importante ser testado. Lembra que a gente já conversou sobre teste de HIV? A gente tem o autoteste de HIV, que é aquele que você faz você mesmo em você, então ele é sensacional. A gente tem o autoteste de HIV que é feito com fluido oral, então não envolve nem gotinha de sangue, nem nada. Está disponível gratuitamente nos centros de testagem e aconselhamento do Brasil todo. Então muitas regiões do Brasil às vezes não tem na própria cidade um centro de testagem e aconselhamento, mas tem municípios próprios que são responsáveis por atender uma área maior. Então se informa no site do Ministério da Saúde que você vai conseguir chegar no endereço ali daquele local que você deve procurar. A gente tem também os testes que são vendidos em farmácia, então você pode comprar, eles custam em média 60, 70 reais, da última vez que eu procurei saber e eles também são importantes e têm uma boa confiabilidade, você pode fazer. Existem os testes tradicionais que você faz no laboratório, que é a metodologia convencional, você vai, colhe e depois de um ou dois dias, enfim, o teste fica pronto. E tem o teste rápido que fica pronto em 30 minutos, que você faz nos centros de testagem e aconselhamento ou às vezes até nas unidades básicas de saúde. Então são muitas ferramentas disponíveis para que a testagem seja feita e para que a gente consiga começar a fazer exatamente aquilo que a gente tem que fazer quando a gente pensa em HIV, que é o testar, diagnosticar e tratar. Uma outra medida comportamental extremamente importante aí já aplicada para os pacientes que são já diagnosticados com o vírus HIV é a adesão à terapia antirretroviral. O conceito da terapia antirretroviral, há muito tempo atrás, era um conceito que dizia respeito exclusivamente ao indivíduo. Então quando o indivíduo fazia o uso da terapia antirretroviral, ele corria menos risco de evoluir com a doença, para um quadro de imunodeficiência e então ter aquelas infecções oportunistas, enfim. Só que hoje o que se sabe é que a terapia antirretroviral, ela é importante não só para o paciente soropositivo, ela é importante para as suas parcerias, porque quando o indivíduo toma medicação, ele atinge um estado que a gente chama que é de carga viral indetectável, ou seja, eu colho o sangue desse paciente, eu não encontro o vírus circulando nesse paciente, e porque eu não encontro o vírus circulando nesse paciente, esse paciente não tem a chance de transmitir o HIV para as suas parcerias. Então ela também é uma ferramenta de prevenção, por isso que ela faz parte da prevenção combinada. Uma outra estratégia também é o que nós chamamos de redução de danos, que no caso da redução de danos voltada à transmissão do HIV, a gente prioriza aqueles casos onde há dependência química que envolve o uso de compartilhamento de seringas e agulhas. Isso aqui no Brasil é algo que não ocorre com tanta frequência assim, a gente tem um consumo maior de outros tipos de drogas, de entorpecentes, mas isso ainda ocorre, mesmo que numa escala menor. Então a redução de danos, na verdade, seria você viabilizar acesso desse indivíduo que tem dependência química, não só ao acompanhamento para se livrar da dependência química, mas também ao uso de material estéreo para que não haja a contaminação. E um outro ponto que já é muito conhecido é o uso de preservativo em todas as relações sexuais, em especial, obviamente, naquelas relações sexuais onde você não sabe o status sorológico do indivíduo que você se relaciona. Eu acho que uma coisa importante é que essa sempre foi a principal medida, e sempre foi a medida que a gente mais, como profissional de saúde, como campanhas de saúde, a gente mais enfatizou. E o que a gente viu até aqui é que isoladamente ela não pôde nos dar a resposta para a epidemia que a gente desejaria, que seria a gente ter acabado com ela. A gente não consegue acabar e a gente precisa contar com outras formas. Então é por isso que a gente precisa do preservativo e também a gente precisa muitas vezes fazer combinações adicionais a essa medida, porque isoladamente, talvez por uma questão de adesão do indivíduo ou até de outros contextos pessoais, o preservativo não dá conta da gente fazer tudo aquilo que a gente precisa de medidas de prevenção. Aí a gente vai seguir para as medidas que são medidas estruturais, e isso diz muito respeito ao indivíduo conseguir ter acesso, por exemplo, a tudo isso que eu acabei de falar. Então eu falei para você que tem que testar, eu falei para você que tem que tratar, falei para você que tem que usar preservativo, falei para você que tem... Mas ele tem aonde fazer isso tudo? Então é necessário que o poder público disponibilize para todos os cidadãos a condição de ter acesso ao tratamento antirretroviral, de ter acesso ao diagnóstico, de ter acesso ao acompanhamento e que haja garantia de que esse indivíduo está vinculado a esse serviço, que esse indivíduo é alguém que entende a importância. Então ele recebe todo um aconselhamento e uma educação em saúde que faz com que ele entenda a importância que tem dele usar essa estrutura. Uma outra coisa importante quando a gente fala também em estrutura é entender que tanto as medidas, por exemplo, de educação, que estão ali nas medidas comportamentais, mas até muitas vezes as questões estruturais, elas precisam contemplar diferentes perfis de pessoas. Então para algumas populações-chave é necessário que a gente vá até elas, então é necessário que a estrutura se mova até onde estão essas pessoas. Então muitas vezes é importante que uma população como os profissionais do sexo, por exemplo, sejam abordados em relação à prevenção, mas que isso seja feito ativamente. E assim com outras populações-chave de maior risco para a aquisição do vírus HIV. Então a gente precisa, como profissional de saúde, entender que ainda que o discurso de prevenção seja o mesmo, ele precisa se adaptar a diferentes realidades. E aí por fim, a gente tem as estratégias que nós chamamos de estratégias biomédicas, e elas são chamadas assim, estratégias biomédicas, porque elas envolvem o uso de prevenção com medicamentos. Então a gente tem a PEP, a gente tem a PrEP, e a gente tem a própria terapia antirretroviral. Quando a gente fala de PEP, a gente está falando de profilaxia pós-exposição, então a gente está falando daquilo que acontece quando o indivíduo, por exemplo, teve um acidente com material biológico, espetou o dedo com uma agulha, enfim, ou qualquer coisa nesse sentido, ou teve uma relação desprotegida, entendeu que isso é um risco, e ele tem como procurar o serviço de saúde em até 72 horas e começar um protocolo de prevenção. Esse protocolo de prevenção são 28 dias de medicação antirretroviral, que tem uma excelente resposta na questão de não fazer a soroconversão ali do HIV. Então caso ele tenha entrado em contato com o vírus HIV, essa é uma medida bastante eficaz para que ele não adquira a infecção. Importante salientar que são 72 horas para procurar o serviço de saúde, mas claro, quanto antes melhor. Se você tem dúvida a respeito disso e quer saber mais, eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre a PEP, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir. Termina de assistir esse aqui e clica no link. E a gente tem a PREP também, não confunda, a PEP é pós e PREP é pré. Então o que é a PREP? A PREP é quando você usa uma medicação antirretroviral, que é uma combinação de duas drogas num comprimido só, e com o uso dessa medicação você previne a aquisição do vírus HIV, e isso é específico para pessoas que têm uma maior chance de contrair o HIV. Eu também tenho um vídeo sobre isso e você pode clicar. O que essa medida biomédica faz? Ela é importantíssima para que você previna novos casos, mesmo quando o indivíduo se expõe ao HIV com frequência. Aí você pode pensar assim, poxa, mas vai tomar remédio sem estar doente? Uma coisa que eu converso às vezes com o paciente, quando a gente faz a PREP, é que realmente a PREP é uma medicação que esse indivíduo vai tomar, mas na verdade esse indivíduo é livre para parar de tomar essa medicação, quando de repente as medidas comportamentais forem implementadas por ele, de modo a prevenir o HIV sem a necessidade do uso de medicação. Então ele tem liberdade para em qualquer momento da vida dele falar, agora eu não preciso mais porque o meu perfil de risco mudou. Entretanto, se ele contrair o HIV, até o momento a gente não tem como tratar o HIV sem ser com uso regular de medicação. Então sim, ele vai acabar recorrendo aos antirretrovirais, porém sem prazo determinado para que ele pare de tomar, pelo menos por enquanto. E a gente tem o uso do antirretroviral para tratamento, que nós já falamos aqui no vídeo, é aquele que a gente vai usar quando o indivíduo realmente precisa ter a carga viral indetectável para então parar de transmitir. Bem, essa é a medida de prevenção mais eficaz que a gente tem hoje, se chama prevenção combinada. Eu quero que você olhe essa mandala de prevenção que eu deixei na tela para você e que você tenha certeza que dominando essas ferramentas e sabendo instruir teu paciente, você vai ser um baita agente de transformação da epidemia do HIV. Um abraço e até o próximo vídeo.